Você tem que cuidar da unha dos outros, cuidar da sua cabeça, o teu mental, o teu psicológico, porque é muito complicado. E por aí vai. E é basicamente isso, tá? Aí se você não consegue, existem muitas pessoas que começam, param, que não aguentou as críticas, não aguentou lidar com esse público que... que não tem um... não tem respeito, né, pelo seu trabalho. E assim vai. Você tem que trabalhar mesmo a tua mente. Pra você saber dizer um não, pra você saber demitir um cliente quando aquele cliente já tá tirando o seu... te deixando doente emocionalmente, sabe? E isso tudo tem que saber lidar. Então, eu penso que você não deixou ela subir, não é porque você não queria. Não. Eu tô achando que ela também tá errada, né? Ela se atrasou. Sim, mas aí na visão dela, né? Na cultura dela, na visão dela, eu não deixei, né? Barrei ela na portaria. Entendeu? E aí... Ela falou um monte de coisa. Eu expliquei pra ela, né? Tudo. Ela, você poderia ter deixado eu subir, ter me explicado tudo isso. Então, assim... Eu fiz o que eu gostaria que tivesse feito comigo. Se não vai me atender, eu não tivesse pedido nem pra eu subir. Sim. Mas, enfim, cada um pensa de uma forma, entende? Quando a gente sobe, a gente fica com a vontade de fazer. E faz, exatamente. E eu tentei fazer isso, sabe? Com algumas. Só que não dá certo, porque eles sempre me convencem. Aí, agora, eu já tô mandando mensagem, avisando que se atrasar, eu não tenho limite de atraso. Tipo, ah, tolerância em 15 minutos, não. A tolerância é no horário certinho. Você tem que chegar antes. Agora, vamos supor. Eu, eu, eu acho assim. Você tem, faz o pé de alguém em uma hora. Tem hora, tem pessoas que você consegue acabar antes. Isso. Mas tem casos que você passa um pouquinho. Sim. Entendeu? Exatamente. Não me incomoda de esperar um pouquinho. Exatamente. Eu acho que não tem que, que assim, é, pro cliente não tem que incomodar mesmo. Agora, pra mim, que tô ali de hora em hora, a pessoa também tem que entender o meu lado, né? Porque eu não sei se você, a tua unha vai demorar meia hora ou uns 60 minutos. Sim. Ou mais. É. Então, assim, e se eu tiver que esperar 15 minutos de um profissional pra me atender, tá bom. Você não vai poder esperar uma hora. Poxa, a pessoa deixou eu esperando uma hora, duas horas. Mas aqueles minutinhos ali, né? Que talvez a unha do, do, da pessoa deu mais o trabalhinho, né? Não acho que seja, que seja muita coisa. Uhum. Aí vem, ah, mas por causa do trânsito, tá bom. E aí? Como é que eu faço parar o tempo porque você atrasou por causa do trânsito? É, meu chefe falava. Como é que eu vou falar pro próximo, que é certinho com o horário, que saiu duas horas antes pra chegar na hora, pra poder explicar isso pra ele. Eu não tenho como retroceder o tempo e parar o tempo. Eu vou falar com o meu chefe. Chefe, mas foi o metrô que atrasou. Foi não sei o que. Ele falou, sai mais cedo de casa. Você quer que eu saia de casa às 5 horas da manhã? Porque a hora que você vai sair, eu não sei, mas o horário aqui é 9 horas. E ele tava certo. E ele tava errada. É, isso aí. Mas a tal da intimidade, né, da amizade, 30 anos... Não, sim, outra coisa. E não é o meu caso, né? Aham. Mas não é o meu caso, não. Acho que tem que ter horário. É. Tem que ter horário marcado, puta, porque... Você gosta de esperar quando vai no outro? Então, não faça esperar. Não, se fosse só me esperar e não prejudicasse o meu dia inteiro nem outros clientes, tá bom. No começo, que eu comecei que eu não tinha muito cliente... Nossa, a pessoa atrasava uma hora. Eu tava lá de boa, não tinha cliente, eu atendi. O problema é que tem outras pessoas. Sim, sim. Né? O problema é que tem outras pessoas, as outras pessoas têm horário. Então, agora não dá mais pra esperar. Marcou no horário, tem que esperar no horário. Aí, alguns já tô logo avisando. Eu já tenho que ir avisando, porque depois, olha, amiga, eu te falei. E, né, minha agenda não ficou cheia. Não tem como esperar. Pessoal, mas já as primeiras do dia, né? É. As primeiras do dia e oito horas da manhã. Eu nem atendo esse horário. Eu tinha... Eu começo a atender oito horas. Ela que tinha marcado oito horas da manhã. E eu vim pra atender ela. E aí, não fui fazer meus trades, não fui fazer nada. Vim atender ela, porque ela falou que pra ela era melhor isso. Então, assim... E não é a primeira não, tá? Então, isso vai acabando com você. Vai te desgastando mentalmente. E aí, o que você tem que fazer? Pra você manter a tua saúde mental boa, vai ter que desagradar alguns. Infelizmente. E você vai ter que saber lidar com isso. Eu nem Jesus agradou todo mundo. É. É só a nossa cabeça. Tudo tá na nossa cabeça. Quando você muda a tua cabeça, acabou. É, então, você... Você ontem falou... É, polícia, não deu problema. Ela me lidou, mas que não vai poder mais. Deve estar com algum compromisso, não vai poder. A minha agenda. E quando você falou do horário, eu falei que não, claro. Hum. Acho que tá certo mesmo. É, agora eu mando mensagem pra todo mundo. Daqui a pouco, a meio-dia, eu já vou confirmar a agenda da manhã. E botar essa mensagem pras pessoas. Hum. Lógico que eu sei que tem pessoas que chegam no horário certinho. Mas tem outras que não, cara. Que se ela não atrasar, ela não é ela, entende? Hum. Eu conheço pessoas que agendam o negócio nove horas, sai de casa nove horas. É. Como que pode isso? Aí, essas que eu já sei que são assim, eu falo, amiga, se você não chega no horário certinho, não tem como. Porque eu já conheço, né? Hum. Mas que eu não conheço, não. Porque eu não sei se a pessoa gosta de chegar atrasado ou não, né? É. Eu boto aquela mensagem mais sutil. Agora, pra algumas, eu já falo logo. Falou assim, não vinha. Tem que pensar, botar assim. Se você não chega no horário, infelizmente, eu não vou poder te atender. Isso, mas eu tô... Porque isso impacta nos outros atendimentos. Isso aí. Só que mais ainda no meu psicológico, né, amiga? É. Mais ainda na minha cabeça. Que buga. Que buga. Dá ruim. É. Tem que atrapalhar a sua mente. Muita coisa. Porque você não tá deixando de atender porque você não quer. Você tá deixando de atender porque... Você vai atrapalhar as outras que ainda estão corrigindo antes do dia. Isso aí. Enfim, isso tudo faz parte, né? É. Só tô te contando um pouquinho do negócio, porque... Pra tu saber. Eu trabalhei... Com o público, quando eu comecei no Correio, né? Eu ficava... Depois eu fui pra parte financeira. Mas, assim, eu trabalhei com o público. Nossa, era muito difícil. Tinha gente que chegava com tão educação, uma paz e tal. Mas, tem gente que já vinha de casa já. Já chega já com... Meu Deus, com dois quentes, três fervendo, uma almôma. Como se você tivesse culpa. E outra também. A gente tinha as normas, né? Uhum. Não é que a gente não quer postar. Existem normas. Porque se a gente aceitar o teu... Quer dizer uma coisa que não pode postar? Uhum. Não pode postar garrafas de vidro com líquido dentro. Porque as caixas são jogadas no Correio. Elas não são tratadas com carinho. Elas são jogadas. Vai no caminhão, na mala. Aí quebra. O líquido sai. Não danifica só a sua mercadoria. Danifica a de quem que é próximo daquela caixa. Uhum. E a pessoa pagou pra aquela caixa chegar. E, às vezes, não chega porque a caixa fica molhada. Estraga a mercadoria dentro. Exatamente. Você não sabe qual o valor da mercadoria do outro que vai ali dentro. Aí a pessoa está bem embalada. Até quando você vai ver, não está embalada. Entendeu? A pessoa quer mandar uma televisão. Não pode mandar televisão. Vai chegar lá o caco. Aí a pessoa acha que a gente que não quer enviar. Mas não, não são normas. E se a gente não seguisse aquelas normas? Vinha autos, vinha notificações pra gente. Entendeu? E descontava pontos. Porque cada agência recebe uma pontuação. É, não é o que você quer, né? É. Tem todo um processo interno. Tem coisa de medida, de tamanho, de determinados tamanhos. Porque senão, o avião, aquelas que necessitam carga de ir pelo avião, tem o tamanho lá da aeronave, né? E não pode ir muito grande. Porque senão, não tem como. Então, tem todo esse processo, né? Que a galera não entende. Achando que vai uma pessoa com o produto dela no colo. Aí você imagina também essa galera que trabalha com bolo de festa. Tem clientes que trabalham assim. E aí não pede sinal. Aí quando chega na hora, a pessoa, ah, não quero mais o bolão. O que que tu vai fazer com aquele bolo? Exatamente. Dá mais com o tema. Dá mais com o tema. Entendeu? Ah, pode vender pra outro. O outro não quer o recheio que você pediu. O outro não quer o tema que você pediu. Não quer a cor que pediu. E aí a pessoa fica com o que? Com prejuízo? É. Então, são as pessoas assim, que hoje em dia, falta muito das pessoas. É simpatia, né? Com o trabalho das pessoas. Mas é normal, minha amiga. Isso não vai acabar. Sempre vai ter. Enquanto existe o ser humano. É assim. E a gente que lute, né? A gente que trabalha o nosso emocional. Nós que aprendemos de dizer o sim. Colocar limite, não limite. Se não, a gente fica louca. Eu estava conversando lá na casa de casa. A gente teve um lugar, né? Um serviço aqui tinha como estacionar e tudo. Aí eu estava falando que no vizinho, de uma casa mais à frente da minha, né? Ele falou, poxa, ele tem um terreno que ele aluga a vaga de carro e tem duas casas, né? Nesse terreno. Aí ele falou, poxa, aluguei a casa pro menino. O menino lá pra mim enrolar o papagá. Uma hora porque fulano morreu, outra hora porque não sei o quê, outra hora. É porque não quer pagar. Aí eu falei assim, ele não cobra nem a água e nem a luz da pessoa. Ele que paga. Eu falei, aí a conta tá tendo um absurdo de cara. Aí eu falei assim, Antacílio, você tá sendo muito bom. Porque eu nunca vi arrugar uma casa e não cobrar a água e a luz. Você é que paga. É, não existe. E assim, o não também é resposta. E saber que as pessoas respeitam muito mais quando você sabe dar limite a elas? É. Eu falei, não. Não, não vai dar valor a isso. Não, não mesmo. É igual aquela história, né? Que você faz, faz, faz com a pessoa. Mas no dia que você não puder fazer, se você cobrar, a pessoa vai pagar outro, mas não paga pra você. É tipo isso. Exatamente. Mas é isso que eu tenho que aprender, sabe? Nós, né? Isso a gente tem que aprender a saber que se a gente for bonzinha, a gente não tá ajudando as pessoas. É verdade. Eu trabalhei muito isso pra mim, Nath. É, tem que trabalhar. Trabalhei muito mesmo. Você tem que ser educado com as pessoas, né? Se colocar no lugar das outras. Mas nunca deixar o que elas... É. Porque no dia que você não puder fazer, você não vai prestar. Exatamente. Aí eu tô aprendendo a dizer não mesmo, não mesmo. Somente na família. É isso. Aí, duas situações com o clínico que eu tenho. Ele tinha uma Sky. E tinha o melhor plano da Sky, que era... Tinha direito a seis pontos. Todos os canais, tudo o que você quisesse na Sky. Liberado, né? E ele tinha. É, porque ele pagava o top. Aí ele pegava os pontos e alugava pras pessoas. Sim. Próximo à casa dele. E cobrava o dinheiro das pessoas. Só que ele usava o dinheiro quando as pessoas pagavam. Aí depois ele vinha e falava assim... Prima, você pode parcelar a Sky aí pra mim no seu cartão? Dia tal de pago? Aí tá bom. Aí eu fazia duas vezes, quatrocentos e pouco. Ele me pagava, né? Aí veio uma vez que a esposa dele virou pra mim e falou assim... Rosane, você coloca aí... Porque o Ricardo já não recebeu. Quando ele receber, ele te dá. Coloca aí. Como se eu tivesse obrigação. Que você se acostumou, né? Ou se eu... E se eu não tivesse dinheiro pra repor? O cartão ia entender? Não. Aí eu falei, não. Peraí, não é assim? Aí já não gostei, né? Porque eu acho que... Tudo é a maneira que você... Você fala com a pessoa. Aí passou. Aí... O meu tio, meu irmão e minha mãe, deixou um jazigo no Jardim da Saudade. Pra família, né? Aí quando a minha tia, que como ele não tinha filhos, herdeiros, ficou pra irmã dele, né? Porque era a única viva, a minha tia. Aí a minha tia, por dois anos, deixou de pagar o Jardim da Saudade. Idosa já, setenta e poucos anos. Hoje já é falecido. Deixou de pagar. Aí ela me ligou pedindo ajuda. Não vou pagar oitocentos reais sozinha. Aí fiz um grupo e coloquei os temas. Que tem familiares lá no Jardim do Lá, né? Sim. Aí esse meu primo, Ricardo, me falou, eu não vou pagar porque eu tenho o sinal. Eu falei assim, tudo bem. Mas o seu pai tá lá. Na caixinha lá, enterrada. Não, mas minha mãe não tá. Mas o seu pai tá. Pois bem. Aí, foi dezenove reais, né? Pra cada um durante... Quatro gastações, dezenove reais. Meu Deus. É. Aí ele começou... Aí eu fiz o grupo só pra jardim da saudade. Mas aí os primos começam a postar, bom dia, uma cervejinha, um almoço, não sei o que. Virou grupo de família, né? Aí esse meu comunicado postou lá churrasco, uma quarta-feira, churrasco e cerveja. Aí eu falei, hã? Quer dizer, não tem dezenove reais pra pagar o Jardim da Saudade. Eu não vou fui eu por aí, né? Não tem dezenove reais pra pagar o Jardim da Saudade. Mas tem dinheiro pra comprar carne e cerveja? Uma quarta-feira? Uma quarta-feira.